E aí galerinha do youtuber, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal E nesse vídeo o que eu irei fazer para vocês, eu irei demonstrar o que eu faço com os troncos que eu consigo na rua Os troncos que as pessoas cortam uma árvore ou algum galho de alguma coisa e acabam deixando nas calçadas, na rua E eu acabo recolhendo para reaproveitar esses troncos Vou mostrar a vocês como é que eu faço, como é que eu corto e como é que eu armazeno, tá certo? Aqui estão já uns dos troncos que eu corto Esses troncos aqui já estão, grande parte deles, essa parte aqui já estão mais ou menos uns 6, 7 meses guardado aqui Eu espero mais ou menos uns 6 meses, 7 meses Aí eu abro eles em 4 partes e deixo secar mais durante 3, 4, 5 meses Vai dependendo se eu vou usar ou não os troncos, né? Aqui estão uns, aqui são outros, esses 3 aqui são ninhos, tá certo? São até bem grossinhos eles E esses aqui tem catanduba, onde eu consigo bastante aqui, onde eu moro E entre outros tipos de madeira Eu irei pegar uns e eu irei cortar Demonstrar a vocês como eu corto E como eu armazeno também, tá certo? Então vamos lá Esse daqui é o motosserra, que eu vou usar para esse, tá certo? É o Steel 170 É o mais simplesinho mesmo É um equipamento muito bom Se vocês quiserem, eu posso também fazer um review sobre ele Mostrando como é que é a fia, a corrente ou algo assim do tipo parecido Se vocês quiserem, coloquem aí nos comentários que eu posso fazer para vocês, tá certo? Eu irei utilizar esse tronco como demonstração Para que vocês possam ver do jeito que eu faço Eu normalmente primeiro faço dois cortes De ambos os lados Tá certo? Aí depois eu viro o contrário Coloco o nível Para ver se está no nível, né? Todo nivelado E depois eu faço os outros dois cortes Formando um bloco quadrado Vamos fazer agora para vocês verem, tá certo? Eu vou com a fia, né? Tá certo Ah tu accounting Bemface É isso que eu faço eu utilizo agora o nível e checo o nível para ver se está mais ou menos certo se não tiver eu vou ajeitando até ficar no nível certo depois que vocês encontrarem o nível aí você pode cortar dos outros dois lados novamente e aí 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 e assim foi tirado as quatro partes da cerca e agora eu vou tirar mais um e depois eu volto mostrando todas as que já fez galerinha e esse aqui é o resultado eu cortei esses três troncos pois eu quero que eles sequem mais rápido né porque eu quero fazer um projeto daqui a um tempo com eles na verdade eles já estão secos né já está com mais de sete meses já aí secando por mais que esteja ainda com a casca mas estava secando só que assim eles secam bastante rápido bem mais rápido né é eu vou mostrar agora é vou levar lá para dentro e vou mostrar a vocês tá certo Galerinha eu cortei esses três né num tamanho de 50 centímetros por 13 e por 9 esse outro aqui tem 60 e 7 centímetros por 10 e por 10,5 esse último aqui vocês podem ver que é uma tora bem grossa bem grossa né bem grande também e ele está no tamanho de 76 por 16 e por 15 esses troncos vai ser bem úteis para mim pois eu já tenho um projeto já na cabeça que eu quero fazer com eles já tenho planos de fazer um projeto com eles então eles vão ser bem úteis eu normalmente deixo aqui mesmo na área ou as vezes eu coloco para dentro vai depender do espaço onde eu tenho aqui aqui como vocês podem ver já tem alguns já guardado aqui por dentro aqui tem dois tá certo já tinha bastante mas eu usei vários para fazer vários projetos aqui tem mais dois ó esse e esse e aqui tem mais dois isso aqui é de ninho tem esse e outro aqui dentro tá certo e agora eu irei colocar esses aí né que é para quando a gente precisar já tem e aí e aí e aí e aí e aí e aí e então galerinha assim chegamos a mais um fim de um vídeo onde eu corto e já deixo os troncos assim já preparados para ser utilizado futuramente futuramente eu vou fazer um vídeo como eu corto tanto na serra de bancada quanto como eu corto também tirando prancha com o próprio motosserra, tá certo? mas por hoje é só um like se vocês gostarem dos vídeos, compartilhe os vídeos com seus amigos para poder ajudar o crescimento do canal e se vocês são novos por aqui inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos e eu vou ficando por aqui nos vemos nos próximos vídeos falou